Música Havíamos de fazer lindas figuras Assim com as carnes mal seguras A gente ia parecer-se com um verme Se não estivesse envolta pela derme É de veras agradável Sempre assim impermeável Mesmo que queira dizer Mais borbulhas para se prender Havíamos ser assar sofisticados Os nervos dos tendões assinalados Rosados, inchados e ariscos Tal e qual uma montra de mariscos Rugas e verrugas, varizes, cicatrizes E outras erupções espontâneas São um pequeno preço a pagar Se a gente pensar nas vantagens cutâneas Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Ouvimos achar graça uma dose De tinha, de sarda ou de micose Se tivéssemos só como alternativa A hipótese de coçar a carne viva É de veras agradável Ser-se assim impermeável Mesmo que queira dizer Mais borbulhas para se prender Ouvimos ignorar os irritantes E os cremes de belezas foliantes Sem sequer considerar uma medida tão drástica Como alterar o semblante Com a cirurgia plástica Verrugas e verrugas Varizes, cicatrizes E outras erupções espontâneas São um pequeno preço a pagar Se a gente pensar nas vantagens cutâneas Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Podem não ser de bom tom Certas cores da Benetton Pior seria em envergar a revelia Um ao vestimento a cor de bicho da vazia Sem se forçar a transportar dor avante Um dia a grama na tubinha ambulante Quem eu? Exibir-me estou eu? Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Verde, azul, roxo, cheia e amarela Que seria de nós sem ela Branca, preta, vermelha cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele Toda azul, roxa e amarela Que seria de nós sem ela? Branca, preta, vermelha, cor de mel Que seria de nós sem a nossa pele? Toda azul, roxa e amarela Que seria de nós sem ela? Que seria de nós sem ela? Que seria de nós sem ela? Que seria de nós?